Música 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 Ei Caras de escabota, lá agora Happy New Year Kando Happy Happy New Year Happy Happy New Year Happy Happy New Year Happy New Year Happy Happy New Year 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 É isso aí, Jokko? Eu vou ficar aqui. A mãe vai lá. Você não vai lá. Você não vai lá. A mãe vai lá. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Eu não vou lá. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Amém? A mãe vai lá? que eles vão fazer sonhos sonhos mami mami te encher você é você também, eu também Você não vai ver? Você não vai ver? Amém. Não tem nada. 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 Agora eu vou comer muito. Eu vou comer muito. Nossa senhora está na minha mão. Não está? Você não vai ver? Eu vou comer muito. Eu vou comer muito. Eu vou comer muito. Você vai comer muito. Você não vai comer muito. Eu vou comer muito. Você vai comer muito. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.